Segura, eee! A mãe ensina o filho a não beber O pai já fala, só depois que crescer A igreja diz, beber meu filho nunca Mas pra quem levou um pé na bunda e tá sem opção O que é que faz com a solidão? Não tem jeito, é só ela Nada jeito na minha vida Ela quem?